Você pode pensar que escolher os melhores jogos do Xbox One pode parecer discutível agora que temos o Xbox Series X, mas isso definitivamente não é o caso. Os jogos atuais do Xbox não são apenas compatíveis com o Xbox One, mas muitos dos melhores jogos do Xbox One receberam uma atualização para o Xbox Series X e S. Isso significa que agora é um bom momento para voltar e preencher quaisquer lacunas na sua biblioteca de jogos do Xbox. Então se você está em dúvida sobre o que jogar, nossa equipe aqui separou alguns dos melhores jogos para o Xbox One e que valem a pena serem jogados. Antes de prosseguirmos, não esqueça de se fazer sua inscrição aqui no canal e depois dar uma conferida em alguns produtos da Amazon que trouxemos aí na descrição, valeu? Enfim, sem mais delongas, bora para o vídeo que a jornada está apenas começando. Esse jogo é, sem surpresa, a continuação do jogo original. Mas enquanto a furtividade encontra poderes mágicos e a fórmula de ação frenética em primeira pessoa está intacta, o jogo agora pode ser jogado de duas perspectivas, a do Corvatano do primeiro jogo ou da Imperatriz Emily. Ambos têm poderes diferentes que descobrimos e permite que os jogadores naveguem pela missão e áreas criativas do jogo de maneiras diferentes, além de descartar alvos de todos os modos de maneiras interessantes. Ou você pode simplesmente optar por não usar nenhum poder ou matar ninguém. Tal é a natureza imersiva desse game que permite completar objetivos praticamente da maneira que achar melhor. O design ambiental e de nível era muito bom no jogo original, mas no segundo simplesmente levam a um novo nível, por sua pura variedade, estilo e criatividade, tão sangrenta e divertida que você pode ter nos sistemas do jogo. Esse jogo também está no Xbox Game Pass junto com o seu DLC. Esse game é uma mistura bastante surpreendente de furtividade clássica de Metal Gear com um conjunto de configurações de mundo aberto e muitas missões abertas. Como Snake, você pode assumir missões praticamente da maneira que quiser, desde armas em punho até escapar sem ser visto ou simplesmente improvisar em tempo real. Mas são os sistemas e a flexibilidade do jogo que o tornam uma alegria. Atirem na cabeça de muitos guardas e eles começarão a usar capacete mais fortes, esquivar-se para uma base quando estiver chovendo e seus passos serão abafados ou usar uma tempestade de areia para passar pelos guardas sem que eles percebam. Ou nocautei um atirador letal jogando uma caixa de suprimentos em sua cabeça. Há muito espaço para experimentação, bem como brincadeiras simples de jogo. The Phantom Pain é realmente um ótimo jogo furtivo. Juntando todos os três jogos mais recentes de Hitman em um, a trilogia Mundo de Assassinato de Hitman oferece uma das melhores experiências de jogo furtivo que já jogamos. Em vez de esconder as sombras, seu personagem de jogador 47 e sua marca registrada de careca se escondem à vista de todos, graças ao uso abundante de disfarces. A partir daí, você pode disfarçar uma variedade de alvos de inúmeras maneiras em missões que vão desde desfiles de moda até a infiltração de complexos secretos. É um jogo fascinante que permite que você cuidadosamente atire um traficante de drogas nefasto ou afogue um figurão de relações públicas corrupto em um banheiro. Elder Ring pega o que tornou Dark Souls ótimo, polvilha alguns elementos de Bloodborne e coloca tudo em um mundo aberto bastante impressionante e enfeitado com monstros, inimigos e segredos. Apesar de seu tamanho e escopo, ainda é executado no Xbox One. Como é o padrão dos jogos do tipo Souls, a história é obtusa e pode ser revelada lendo as descrições dos itens e conversando com os personagens espalhados pelo mundo. Elder Ring é, claro, um jogo desafiador. I bid thee, travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth. Embora seja mais um jogo principal do Xbox Series X, o Halo Infinite funciona no Xbox One, embora com algumas batidas e a subir os gráficos menores. Na sequência de um par de jogos Halo menos que estelares, Infinite vê um retorno às áreas abertas do jogo Halo original, apenas ampliando para incluir um pseudo mundo aberto. E como Tom Prichard discutiu em sua revisão de Halo Infinite, isso significa que você pode percorrer um mundo de anéis quebrados, atirando em alienígenas inimigos com uma variedade de armas ou veículos armados. Depois, há o gancho que fez o Master Chief parecer muito mais manobrável, balançando entre abismos e escalando penhachos com facilidade. Resumindo, Halo Infinite é o clássico Halo modernizado para uma nova década, e é glorioso. Halo Infinite é sem dúvidas a forma Metroidvania refinada a quase a perfeição. O que começa com um jogo 2D bastante claustrofóbico, se abre um vasto labirinto de áreas interconectadas, enfeitadas, com insetos coloridos, e criaturas dispostas a se separar da estranha pérola de sabedoria, orgulho ou bobagem em geral. Inspirando-se nos jogos Dark Souls, como muitos jogos hoje em dia, Hollow Knight nos viu mergulhar mais fundo na enigmática terra de Hallownest, descansando em bancos para recuperar saúde e energia, o que também acontece para reaparecer inimigos despachados. Então corre lá, para platinar e completar tudo o que o jogo tem a oferecer. Yaltewides é um jogo de exploração espacial de baixa fidelidade, com um mistério intrigante em seu coração, misturado com uma dose saudável de humor e satisfação. Ele vê você preenchendo os sapatos de um novato, ou deve ser uma criatura bípede, aquática, recém-nascida, que é membro do Outer Wild Ventures, um programa espacial igualmente iniciante em busca de respostas no sistema solar. É simultaneamente relaxante, estressante, intrigante, desconcertante e sobriamente divertido quando você percebe que voa muito perto da atração gravitacional do sol ou saiu de sua nave sem se lembrar de colocar seu traje espacial. Outer Wilds não é um jogo para pessoas que querem recompensas instantâneas e não tem paciência, tá? Mas para aqueles que estão dispostos a perseverar, é um jogo intrigante que está disponível no Xbox Game Pass. Monster Hunter World Monster Hunter World finalmente traz a amada série de RPG de ação da Capcom para consoles modernos, e os resultados são de tirar o fôlego. Esta enorme aventura cooperativa tem um senso de escala e escopo diferente de qualquer jogo Monster Hunter antes dele, com mundos enormes e vivos que apresentam ciclos diurnos e noturnos, ambientes destrutivos e toneladas de vida selvagem amigável e mortais. Você pode caçar sozinho ou com amigos, mas de qualquer forma, espere desafios difíceis e uma grande curva de aprendizado. Dominar Monster Hunter, sistema complexo do mundo, é a sua própria recompensa. É sem dúvida um dos melhores games com mecânicas incríveis, trilha sonora de arrepiar e gráficos de cair os queixos. E esse, que é uma brilhante reimaginação do clássico de terror de 1998 da Capcom, oferecendo uma jogabilidade em terceira pessoa, um labirinto de quebra-cabeças divertidos e um novo mecanismo gráfico incrivelmente horrível, que torna a exploração do departamento de polícia de Hacon City mais estressante do que nunca. É também uma experiência muito melhor, já que é difícil descrever o quanto os controles estão melhores desta vez. Você, provavelmente, nunca mais vai querer voltar. E se preparem, pois o remake de Resident Evil 4 vem aí. Devil May Cry 5 é um excelente retorno para a amada série de ação exagerada da Capcom. Você jogará como ícones da franquia Nero e Dante, bem como o misterioso recém-chegado V, todos os quais podem montar combos elegantes e satisfatórios usando todos os tipos de espadas, armas e feitiços. A história bombástica do jogo agradará aos fãs de longa data da série, enquanto seus gráficos impressionantes e fotorrealistas tornam o jogo Devil May Cry mais bonito até hoje. Você deve estar se perguntando por que eu não trouxe Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Forza e muitos outros aqui, né? Ah, eu já trouxe eles em outras listas que fizemos aqui, tá bom? Então a ideia foi fuxicar um pouco mais o fundo do baú e mesclar com alguns mais populares e novos. Mas e aí, o que achou da nossa lista? E deixa uma recomendação aí pra gente nos comentários, valeu? E se vocês quiserem conhecer mais jogos legais, a gente vai deixar aqui no final outras listas que fizemos do Xbox One, beleza galera? Não esquece de curtir, compartilhar e conferir nosso blog que se encontra aí no comentário fixado. Desde já, nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho